Abra a mala, aumenta o som que o telespoderoso chegou O CD do seu paredão E o meu pote usa fila, todo mundo tá ligado Estilo bigode e cabelo navalhado Paredão já tá tocando, o meu pote é pressão Plata que minhas bebês que sua teca vai no chão, ok? Nem foi no ouvido e já tá me sentando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Nem foi no ouvido e já tá me sentando a peça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim Papo e divulgações, história é tudo E o meu bonde usa fila, todo mundo tá ligado Estilo bigode e cabelo tava olhado Paredão já tá tocando, o meu bonde é pressão Brota aqui minhas bebês que sua tchaca vai deixar o quê? Nem foi no ouvido e já cabeceita na besta E só pra tchaca, pra tchaca, pra tchaca, boca tchaca E só pra tchaca, pra tchaca, boca tchaca E só pra tchaca, assim, assim Nei foi no ouvido e já cabeceita na besta E só pra tchaca, pra tchaca, pra tchaca E só pra tchaca E só pra tchaca, pra tchaca, boca tchaca E só pra tchaca, assim, assim Adeus, poderoso, humoral Chama o briseta e vale pro Brasil O som do seu vai lhe dar Mas só baixar os sons quando compra vai